Olá meus webaspectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e mais um tutorial aí, vou mostrar pra vocês como rodar jogos lá do Super Mario World Central, tá? Bom pessoal, primeira coisa de tudo que vocês precisam ter é o jogo original do Super Mario World, tá? Onde que eu consigo esse jogo, tá? Só você dá uma procurada no Google, pessoal Vocês digitam no Google, procura lá, é, Rom Americana, R-O-M, né? Rom Americana Super Mario World Tá? Vai aparecer um monte de sites aí pra você baixar Eu não posso colocar nem links aqui, tá? Porque o YouTube, ele vai me punir, tá? Se eu fizer isso Beleza? Então, por causa disso, eu não vou colocar a Rom nem link pra você baixar Basta você dar uma procurada no Google, beleza? Bom, o segundo passo, que daí eu já vou poder mostrar pra vocês Porque esse daqui pode, tá? A gente vai entrar no Google, então É, google.com, né? Aí a gente vai entrar lá no site do Super Mario World, né? Que é o Super Mario World Central É só você digitar aqui SMW Central, por exemplo Aí vocês dão um Enter aqui É o primeiro que vai aparecer aqui, tá? É só prestar atenção aqui no link, né? Super Mario World Central.net Tá? Pra vocês não entrarem em algum outro errado aí, tá? Vocês entram aqui Tá? Aqui é um site onde fãs, eles criam hack homes, né? Do Super Mario World, como vocês podem ver aí, ó Então, aqui tem milhares de hacks Vocês podem pesquisar qual que vocês querem ir Ah, eu quero uma específica Vocês podem vir aqui e procurar Ah, fim de teste, pessoal Vamos procurar uma aqui Vamos procurar aqui a Pumbler For All Seasons, tá? Mas se vocês quiserem outra Também pode ser qualquer uma que esteja aqui, tá? Tem aqui, ó Pumbler For All Seasons Beleza Eu vou aqui na opção Download É bem simples Download Clicou, ele já responde, tá? Vamos salvar Eu criei uma pasta aqui na área de trabalho, ó Pra facilitar aqui o tutorial Que é a pasta hacks Vou salvar aqui nela Repare que ela vem zipada, tá? Ela vem zipada E vocês tem que fazer o unzip Tá? Vamos fazer o teste pra ver se ele Se ele vai sem disipar Mas eu acho que ele vai ter que fazer o É... Vai ter que disipar, hein? Então vamos aqui, ó Então tá aqui Vamos fazer o teste pra ver Então eu tenho aqui a Home, né? E tem aqui também a pasta zipada Vamos fazer o teste pra ver Mas eu acho que ele não vai funcionar Se não funcionar, a gente disipa ele O que vocês vão fazer agora? Aqui do Super Mario World Central mesmo .net aqui, ó A gente tem a opção Online Tools Vocês vão entrar aqui Tá? Aí vocês vão aqui no BPS Patcher Essa opção aqui que vocês vão entrar Vocês vão entrar aqui Tá? A gente tem a opção Base ROM E a gente tem Patch Na Base ROM Vocês vão clicar aqui em Escolher Arquivo A gente vai pegar A ROM Super Mario World Tá? Vamos entrar aqui Ó, Super Mario World, tá? Dou um Open Beleza? Agora aqui a gente vem Em Patch A gente vai lá no Lá no Arquivo Repara que ele nem apareceu Aqui o Deixa eu ver aqui Todos os arquivos Agora ele apareceu aqui Porque eu coloquei Todos os arquivos Vamos ver se ele vai Zipado Ele vai Saber resolver Vamos lá Ah lá, ó Ele já aparece um erro aqui, ó Então nesse caso O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que desipar mesmo Aqui no Windows É tranquilo, ó Agora pra quem tá no Android aí Acho que tem que usar Algum programinha pra desipar, né? Ó, eu vou pegar aqui Entrei na pasta zip, ó Vou dar um copiar Agora eu vou voltar aqui Né? Na pasta hacks, ó E vou dar um colar Repara aqui que agora Ele está desipado Como é que eu sei que está desipado? Pela extensão aqui, ó BPS Ele tem uma extensão BPS E a ROM Ele tem a extensão SMC Tá? Agora sim Vou voltar aqui Tá? E aqui no lugar Onde a gente tem A opção de patch Eu venho aqui E mudo o arquivo Vem aqui BPS, ó Beleza Agora tá certo Vamos tentar aplicar o patch Agora pra ver Vamos lá Beleza Repara que já abriu a janela Pra eu salvar aqui E a gente vai salvar Aqui mesmo, tá? Ó, Pumbler for all season Tá? Vamos clicar aqui em salvar Beleza Então tá aqui, ó Se eu for aqui Se eu abrir a pasta Vou mostrar na pasta Então ele já vai estar aqui, ó A Pumbler for all season Se transformou também em SMC Como vocês podem ver aqui, ó O que eu vou fazer agora? Agora eu vou abrir um emulador Tá? Vou abrir aqui o É... O SNS9X, né? Quer dizer, o HasNessX Que é uma modificação de SNS9X Vou aqui em File Vou em Load Game, né? Abrir Abrir o jogo Aqui eu já tô aqui no desktop, ó Vou lá no em Hacks E vou abrir aqui, ó A Pumbler for all season Vou dar um Open Esse aqui eu posso cancelar E repare aqui que ele já Começou a rodar aqui, ó E se eu clicar aqui Ele pode Simplesmente, ó Começar o jogo Vai começar o jogo Beleza, então É isso aí Qualquer dúvida Deixe aí nos comentários A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E beijo do nego E beijo do nego